Olá, Sérgio Lago, boa tarde. É um prazer. Olá, Luiz. Bom, velho. Bom, querido. É muito bom te receber aqui na minha prosa político-poética. A gente tem conversado com muita gente e muita gente tem dito que tem aprendido com esse programa, principalmente sobre a cidade. E eu acho que tem algumas coisas que vão ficando pra trás com o tempo, né? A gente vai ficando mais velhos, coisas que a gente já realizou e as pessoas vão esquecendo. O nosso papo hoje aqui é pra lembrar que o Sérgio Lago, que é cientista social, assistente social, tem uma carreira exitosa, longa e brilhante no Sesc, não só no Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro. Depois eu quero que você conte um pouquinho das suas aventuras lá no Brasil profundo. Então, e foi nosso secretário da Cultura aqui e também do Adinho lá em Araraquara, né? Além de gerenciar o Sesc São Carlos e inaugurar o Sesc de Araraquara. Então, é um prazer te receber, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, Márcio. Você falou bem. O Brasil é um país que não tem memória. E a pouca memória que tem não é bem guardada, não é bem cuidada. E aí, nós estamos cansados de ver os museus pegando fogo por conta disso daí, por uma falta de administração. Não é só desse governo, isso daí é histórico, na nossa história. Mas eu fico agradecido também por você ter lembrado de mim e mais agradecido ainda por essas palavras ilugiosas que você fez. Eu tive realmente uma trajetória muito interessante no Sesc. Eu entrei no Sesc em 1972 como orientador social. Teve um concurso de 2.500 inscritos, entraram 54 pessoas. Desses 54, acabaram, já nos primeiros 90 dias de treinamento, saindo uma meia dúzia. E aí, o trabalho que o orientador social desenvolvia na época era uma unidade móveis trabalhando em várias cidades do estado de São Paulo. Era um modelo original, único até então, não havia ninguém desenvolvido esse tipo de trabalho. Eram equipes multidisciplinárias que saíam com uma viatura. Uma época foi a veraneio da GM, uma época foi uma caminhonete da Ford. E a gente saía numa equipe e ia ficar 45, 50 dias numa cidade. E na cidade a gente fazia uma série de atividades socioculturais, esportivas, de lazer. E deixava sempre uma turminha que queria mais. Aí a gente continuava no ano seguinte. E aí, trabalhei nesse ritmo aí durante 4 anos. Na região de Araçatuba e depois aqui na região de Ribeirão Preto. Sediado em Jabuticabal. Depois da Unimos, fui trabalhar nas unidades, fui trabalhar na unidade de Ribeirão Preto. Fui para a Federação do Comércio trabalhar como Relações Públicas. em 77, por aí, 78, 77. E até voltar para o Sesc em 79, 80. Eu voltei para o Sesc, trabalhando na sede, lá na Avenida Paulista. E depois eu vim para o Ribeirão. Foi primeiro para... Antes de Ribeirão ainda tem uma unidade diferente. Foi a Pompeia, o Sesc Pompeia. Trabalhei lá de 82 até 85. Em 85 eu voltei para Ribeirão e aí fiquei um tempão aqui em Ribeirão Preto, sendo adjunto o professor Valdemar Roberto. Uma pessoa boníssima, inteligentíssima. De uma sabedoria exemplar. Em 98, o Danilo me convidou para ser gerente em São Carlos. Aí o professor Valdemar Roberto se aposentou. Eu imaginava que fosse virar gerente aqui, mas o Danilo me levou para São Carlos. E ele falou que, olha, gerência não é herança. Eu tenho que batalhar para o... E aí eu voltei para cá para ser gerente, para encerrar a carreira em 2004. Em 2003 eu vim para cá e fiquei até 2004. Em 2004 eu me aposentei no Sesc. E aí fui trabalhar em São Carlos, em Araraquara com Edinho. Voltei a ser secretário da Cultura. É isso aí. Assim, rapidamente, é minha carreira no Sesc. No intervalo também, trabalhando, continuo trabalhando no Sesc. Eu fui secretário da Cultura aqui no primeiro governo do Paloccio. Você trabalhou comigo, você lembra muito bem desse período. É um período muito bom. Mas é... Então é isso daí. Mas você teve no Norte, se eu não me engano, no Mato Grosso, alguma coisa assim, né? Não, mas aí o Sesc foi contratado por uma companhia de engenharia pesada. Eu nem sei mais se existe, mas deve ter sido... Chamava-se BPO, a Companhia Brasileira de Projetos e Obras. Eles ganharam uma concorrência, uma licitação, concorrência, não sei como é que chamaram, né? Para fazer a pera de manobra ferroviária em Carajás. Isso daí foi em 79, 80, por aí. É, Carajás no centro do Pará, ali, né? Carajás fica a uma distância, sei lá, de uns 30, 40, 50 quilômetros de Serra Pelada. Então, qual era a dificuldade? Por que o Sesc foi contratado na época? Existia um turnovel na CBPO, lá, do pessoal lá, que trocava 60, 70, 80% do pessoal de mão de obra brutal, né? Que não tinha especialidade, por mês. Por quê? Porque 30 quilômetros para baixo, 40 quilômetros para baixo, tinha Serra Pelada, que o cara, num dia, podia ganhar o que ganhava num mês ali. Então, todo mundo chegava lá sem dinheirinho nenhum, ia trabalhar um mês lá, dois meses, pegava o dinheiro e ia para a Serra Pelada. Então, o Sesc foi contratado para tentar segurar esse turnover aí. E aí, o Sesc me mandou para lá, eu montei uma equipe fora do Sesc, uma equipe também multidisciplinar, com professor de educação física, artistas, e fui para lá com mais cinco pessoas. Ficamos lá, no total, eu voltava para São Paulo, voltava para lá, no total ficamos uns três meses lá trabalhando para montar essa equipe. E o processo lá era muito rápido, não era só o turnover que era grande, o processo era rápido, porque aquilo lá tinha uma injeção de dinheiro lá muito grande. Eles montavam casa de três quartos, assim, de dezenas por dia. Vinha a pré-fabricada da Bahia, eles montavam, chegavam lá umas carretas, descarregavam e em quatro, cinco dias tinha uma vila praticamente lá, trinta, quarenta casas, sabe? Então, começou assim, mas a primeira vez que eu fui, tinha só um barracão, que era tudo, era dormitório, refeitório, almoxarifado, oficina, arquivo, era tudo. Tinha que, só aquele coisa ali. Essa foi a primeira vez que eu fui para lá. Aí, a segunda vez, uns meses depois que eu fui, já estava tudo modificado. Aí já tinha... E o segundo período foi o período que eu fiquei mais tempo lá. E nesse período nós montamos uma série de atividades lá, inclusive com televisão. Tinha uns vídeos de cassete. O pessoal mandava a programação gravada nas televisões aqui em videocassete para a gente, para lá. E toda semana a gente ia passando mais ou menos o que se passava na televisão daqui. Então, tinha novela, tinha programa de celebridades, a Xuxa, o Chacrinha. Então, a gente passava essas coisas todas. E lotava, porque não tinha o que fazer de noite, não tinha o que fazer, porque trabalhava 24 horas. O período, o turno de folga ficava naquela televisão, independente do horário. Então, você passava a televisão, o telão, às quatro da tarde, às dez da noite, às duas da manhã. Não tinha muito horário. Aí fizemos quadros de futebol de salão, campo de futebol. Aí a coisa começou a circular. Agora, era... Barra pesada, né, meu? A morte não valia nada. Agora, hoje você vai lá, tem hotel cinco estrelas, tem aeroporto de Boeing, não sei o que. Virou, mudou tudo, né? Mas isso daí também faz 40 anos, né? Ah, mas é uma grande experiência. Eu experimentei algo parecido quando eu fiz projeto Rondon em Antônio Almeida, no Piauí. Começo de floresta amazônica e foi uma experiência fantástica. Eu imagino você trabalhando pelo SESC, sendo vetor daquilo que o SESC faz com grande excelência, né? Que é levar esporte, educação, saúde para toda a população. E segurou bastante gente lá, viu? Segurou bastante gente. Aí os caras tinham um certo conforto que lá embaixo não tinham. Ah, então quem não era muito ganancioso, ficou mais tempo lá. Não ficava definitivamente. Ficava, estendia quatro, cinco, seis meses. Ou ficava trabalhando no período da chuva. Daí, quando secava, voltava para a Serra Pelada. Nós fizemos televisão a cabo lá. As casas dos engenheiros, dos administradores, os mais graduados, tinham casas lá de três quartos, salas, coisa assim. Aí nós fizemos extensão do Pelão. A gente puxava, foi o primeiro sistema de televisão a cabo. A gente puxava do videocassete até as coisas. Chegava meio, era mais, era chuviscado, sei lá, mas dava para ver alguma coisa, né? Passava noticiário, essas coisas. Estou com 15 dias de diferença. Enfim, coisas de Brasil antigo. Lá em Antônio Almeida tinha uma TV na praça. A única da cidade. Todo mundo para a praça assistia as TVs. Sérgio, embora a gente saiba que o Sesc não prioriza nenhuma modalidade artística, nem esportiva, em alguns casos, a sede, como o Antunes, do Consolação, que trabalhou com teatro, né? Mas você tem, me parece, uma queda maior pela música. E eu vou elencar de cabeça aqui, não tem nada notado, alguns projetos dos quais eu gostei muito. O que diz respeito ao trabalho das músicas dependentes Ribeirão Preto, que é por essas bandas. O Sesc Blues aqui na cidade. Se eu estiver errando, que tem o dedo seu, você me avisa, tá? Não, até agora está acertando. O instrumental Sesc Ribeirão, né? E aqueles bate-papos maravilhosos com o Sérgio Cabral, que você fez. Eu não me lembro... O Sérgio Cabral. Foi São Carlos e Araraquara. Foi São Carlos e Araraquara. Em Ribeirão eles já não vieram. Quando eu vim pra cá, em 2003, eles já não vieram. Aliás, em 2003 eles não vieram. Terminou o projeto. Mas eles ficaram... Eles ficaram quatro anos, né? 99 em São Carlos, 2000 lá em Araraquara, 2001, 2002 e 2003, 2002. Eu fui a muitos. Três anos de... 36 edições. Eu te ligava, lembro que eu te ligava. Eu pedia pra reservar o ingresso que eu ia de longe. Eu fui a muitos. E depois tinha uma oportunidade de bater um papo aqui na Colorado com o Sérgio Cabral, tirar umas dúvidas. Fantástico, aquilo é muito bom. Sérgio, e nessa... Então, tem um que você virou depois... Aliás, muitas coisas que o Sérgio... Isso daí eu acho muito engraçado. Embora tenha acontecido no meu período, eu não fui o criador disso daí. Mas, por exemplo, o trabalho infantil que o Sérgio desenvolve, o Sérgio Curumim, começou aqui em Ribeirão Preto. Depois, tornou-se um projeto de desenvolvimento infantil, projeto integrado de desenvolvimento infantil. E aí foram para todas as unidades. Mas o nome Curumim ficou mantido, é oriundo aqui. O quinto instrumental, que depois veio o instrumental SESC, depois SESC Brasil, começou aqui. A gente chamava de quinto instrumental, porque toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, tinha um grupo instrumental tocando. Que é coisa que a música instrumental era muito pouco difundida. E aí nós cansamos de trazer gente boa aí. E tinha também, na véspera da passagem de sons, tinha uma espécie de aula aberta. Então, eu lembro muito bem de músicos indo lá conversar com o Profeta, com o Valmir Gil, com o Daniela da Banda Mantiqueira, com o Toninho Ferraguti, com a Lea Freire. As pessoas que vieram para cá, o Arismar... Sim, o Renato Gostinho, a guitarra... Então, esse daí foi um projeto que eu gostei muito de realizar aqui, porque eu percebi que muita gente cresceu a partir dessas intervenções, desses contatos com esses músicos já mais consagrados. Eu achei muito legal esse projeto. Sérgio, e por essas bandas também, eu acho que foi o primeiro... Por essas bandas foi uma tentativa de trabalhar mais com os músicos de Ribeirão e da região. Então, a ideia era que tivesse, além do quinto instrumental, tivesse também uma atenção para a música daqui. Mas a gente fez muita coisa também na área de dança, na área de teatro, de desenvolvimento infantil, o projeto do Sérgio Curumim, na terceira idade também. Foi bem legal, foi bem legal. Eu e a Ana fomos artistas convidados para a comemoração dos 30 anos do Curumim, o Sérgio que nos convidou. Quer dizer, já deve estar fazendo uns 35 agora, não me lembro com certeza, mas é um projeto que realmente se expandiu, se espalhou para o... Hoje é desenvolvido em praticamente todas as unidades do Sérgio, só que elas relativamente muito especializadas aqui não. O Sérgio com odontologia, por exemplo, não tem esse trabalho, apesar de fazer odontologia infantil também. O Sérgio, hoje eu estava mexendo, eu estou escrevendo a parte da cultura do programa de governo do PT aqui na cidade e fui relembrando algumas coisas. E o nosso trabalho na Secretaria da Cultura foi fantástico, porque eu fui convidado pela Maria Elísia, que foi secretária interina, e naquela época a porta da Secretaria da Cultura era fechada. A Câmara Municipal tinha saído dali, que estava ocupando aquele espaço, se não me engano, até 91 ou 2, nós entramos em 93. Isso. E abrimos a porta da frente, eu lembro de onde Samuel procurando a chave para abrir a porta da frente, porque a telefonista ficava naquela entrada de serviço e anunciando, perguntando quem poderia subir ou não. e lembro de uma característica sua como administrador de gestão da cultura também, que você nos pediu para que todos nós trabalhássemos com as portas abertas, que ninguém ficasse trancado, inclusive a sua, que era fechada pontualmente, em caso de uma reunião reservada, mas em geral estava aberta, né? Se você estivesse lá, saberia que você estava, e se não estivesse lá, como você nos dizia, é porque estávamos fazendo alguma coisa em algum lugar, né? Porque na cultura não vive de gabinete, e a gente fez muita coisa interessante que as pessoas não lembram mais. Por exemplo, Tarabata foi na nossa gestão. Tarabata começou... É, Tarabata foi uma ideia que a Associação Nipo levou para a administração, conversando com a gente lá, e nós resolvemos bancar. Vamos fazer, vamos fazer. A cultura japonesa está integrada hoje no dia a dia do brasileiro, né? Não só a questão culinária, mas a questão da agricultura, enfim, hoje o japonês e a cultura japonesa tem uma integração muito firme no Brasil. Então, aqui há muitos anos. E nós começamos lá na esplanada do Pedro II. Tinha umas 10, 12 barraquinhas. Não tinha mais do que isso aí, mas... Deu para perceber que, olha, não, vamos, ano que vem a gente faz tudo de novo, vamos lá, vamos tocar o barco. E cresceu, virou essa coisa grandiosa que está aí hoje, né? E senão não vai ter por causa da pandemia, mas até o ano passado era uma coisa fantástica. E eu continuei indo lá, né? Eu gosto também, comeu um chiquiá aqui lá. É uma coisa interessante. E continuei vendo o pessoal na época, continuei vendo o pessoal que ainda trabalhava lá desde aquele tempo. Mas tem mais coisa que aconteceu aí, né? Muita mais coisa que nós tivemos. Ela sempre cria um fundo especial aqui para o convidado. E aí pensando no que fazer para receber o Sérgio Lava, ela pensou nessa ilustração como se a Tomi Okacotaca estivesse desenhando o teto que ela criou aqui para... que foi um grande feito também, que foi... Foi, foi. Teve pouca participação, temos que ser honestos, né? Teve pouca participação da Secretaria da Cultura, porque era uma questão de obra técnica, né? Então, quem cuidava disso era a Secretaria de Obras. Mas, quando chegou nos finalmentes, aí tudo bem, agora precisa do nosso trabalho. Aí nós só vamos fazer toda a programação de abertura. Acertamos com a Secretaria de Estado da Cultura também. Eles mandaram muita coisa boa para cá. Os grupos que eles tinham contratado, já eventualmente para alguma atividade em São Paulo ou em outra cidade, vieram para cá e preencheram, sei lá, uns 60% da programação. Os outros 40% foi criação nossa mesmo, desde a montagem da Carmen Naburana, que foi o apocheu da inauguração, até os bastidores de tudo isso, né? Fazer montagem de camarim, essas coisas todas, que é a parte de trabalho da cultura que o povo não vê, né? O público não vê isso daí, o tanto que se tem que carregar piano para ele chegar na boca de cena e ser tocado por um artista. Mas ele tem que vir lá dos cafundós até ali. Então, todo esse trabalho foi feito pela Secretaria da Cultura. E nós tínhamos, na época, uma equipe fantástica. Tem só uma questão que eu não sei nem se você se lembra. Eu fui o terceiro secretário na administração Palórias. Primeiro foi o Gilberto Abreu, depois a Maria Elísse, e aí quando o Palórias me convidou, ele, em umas conversas, perguntou, olha, qual é o orçamento da... Ele já tinha me convidado, na realidade, ele tinha me convidado antes de começar o governo. Mas eu nem me aventei a aceitar, porque eu falei, não, estou no SESC, não vai dar para fazer isso tudo, muita coisa e tal. Eu não quero... Aí discutimos alguns nomes, ele perguntou de um, de outro, tal. Bom, quando ele me convidou, eu falei, olha, qual é o orçamento da... Um milhão. Meu Deus do céu, um milhão, dá para fazer uma coisa de... Um barco da velha, né? Então, vamos lá, vamos lá. Fiquei todo entusiasmado. Aí, na primeira reunião, quando eu falei, olha, o que me entusiasmou foi esse um milhão do orçamento, que eu acho que dá para a gente desenvolver tanta coisa, tá? Aí, o Dressler, que era o chefe administrativo, falou assim, ó, Sérgio, vai com a calma aí, porque desse um milhão, 650, 670 já estão carimbados, você não pode tocar nele, porque é para pagar água, luz, aluguel, telefone, não sei o que combustível. Eu falei, o salário, né, os proventos do funcionário. Meu Deus do céu. Bom, então, tudo bem, né? Agora, o que eu vou fazer? E aí, antes dessa... Depois que correu o nome, você me ligou aqui, porque tinha uma conversa, né? Quando saiu que, olha, eu inseri o novo secretário, saiu uma conversa de que eu ia levar o pessoal do SESC para a secretaria. Aí, você ligou aqui em casa, perguntando, ó, tá, o que é aquilo? Eu falei, meu, eu nem conheço vocês direito, deixa eu conversar com vocês para ver o que eu posso fazer, nós vamos marcar uma reunião aí, depois que eu assumir, nós vamos marcar uma reunião, a gente conversa direito, mas fica tranquilo que não tem nessa... não tô levando ninguém do SESC, né? Ó, pra já não tô levando ninguém do SESC. Se vão continuar comigo ou não, é diferente. E daí, no discurso de posse, né, lá na prefeitura, eu falei justamente isso, falei, olha, não vai ninguém do SESC, vou continuar trabalhando com a equipe que tá lá, o pessoal que quiser ficar, fica, quem não se der bem comigo também, mas nós vamos ter, na realidade, duas equipes tratando da cultura em Ribeirão Preto, tanto a equipe do SESC, que não tratava só da cultura, tratava de saúde, alimentação, esportes, turismo, e a Secretaria da Cultura, propriamente dito, né? Aí, deu uma acalmada no pessoal, não fui tão mal recebido. Eu lembro perfeitamente. E a verdade é que, eu sempre tive comigo que, uma porta é a serventia da casa, dizem isso dos dois lados, olha, a porta da rua é a serventia da casa, tanto pra você expulsar o indesejado, como pra você receber as visitas, né? É a serventia da casa. Então, eu pensava assim também, olha, a porta é a serventia do meu gabinete, pra entrar ou pra sair, né? Então, tem que ficar aberta. E achei também que, olha, seria legal se todos trabalhassem dessa forma, né? Lembrar que, naquela época, não tinha ar-condicionado também, não tinha computador. Depois, em 94, acho que veio um computador, um computador, pra unidade, que ficou com a Marília, praticamente, né? Marília, que cuidava a Marília e o pessoal da administrativa cuidava. O Sérgio, eu acho que foi mais pra frente, foi em 96 ou 97, foi mais pro finalzinho. E chegou o primeiro computador, e eu vi que ficou com a Marília e com a Simara. É. Foi bem no começo. É, mas acho que foi antes disso daí, porque em 96 foi o último ano nosso. Então, eu acho que foi final de 94 mesmo. É, é isso. É verdade, em 96 foi o último ano. Ou Sérgio, nós realizamos muita coisa. Eu queria lembrar, só que a gente não começou a atuar só quando inaugurou o teatro, não, porque a gente fez um projeto consertando. Ah, sim, sim, sim. A gente já tinha atividades lá dentro, de música, dança, poesia, fotografia, artes visuais, lá onde hoje é a plateia, mas que era só durante a reforma, até pra inconsciência da população de ir ao teatro. É, mesmo antes da inauguração, teve uma abertura pra visitação pública, né, o povo podia andar lá, dava uma volta, não podia entrar em todos os lugares, não podia passar, correr, ver a entrada, a plateia, e tal, porque ele entrava de um lado e saia do outro. mas, e além das atividades culturais que às vezes aconteciam também lá antes da inauguração, foi muito legal. Depois também veio a época do Palace, né, também foi, nessa mesma época, foi inaugurado, começou a encher de coisa aí, né. Agora, o que eu lastimo até hoje, e isso daí é uma lástima que vale pra todo mundo, quer dizer, a Secretaria da Cultura, a Prefeitura Municipal, não ter uma biblioteca digna do nome, né, que funcione como uma biblioteca, com distribuição, com pesquisa, e tudo mais. Isso daí é uma lástima que a Adriana Silva na época apresentou um projeto chamado Museu da Literatura, que seria, em síntese, um museu ampliado, mais aberto, com participação popular na inauguração, com computador, com vídeo, já pensando como se fosse hoje. E era pra ser instalada no Hotel Brasil, mas as negociações não foram pra frente, e aí já paramos no meio do caminho. Mas foi, eu lastimo muito isso aí não ter acontecido. você herdou a equipe da Maria Elisa e depois complementou, né, colocou mais a Marília, inclusive, veio depois. Marília. Fico muito feliz com o que eu pude realizar ali, se eu pensasse só do café, café da manhã, que ficou lá no Museu do Café, aquilo aumentou em dezenas de vezes a frequência do museu, virou ponto turístico da região e de gente de outros estados vindo pra cá, né, o Banco do Brasil Musical que a gente fez com o André Gerais Saiti, o Encontro Internacional de Acordeonistas que a gente fez no Pedro II, foi muita coisa difícil, a gente tem que parar e ir lembrando, qual é a avaliação que você faz, Sérgio, do teu trabalho, da equipe e de tudo que nós conseguimos realizar da metade de 93 até o final de 96? Ô, Márcio, eu acho que nós somos enquanto secretaria nós somos muito felizes depois na complementação da equipe, como você disse. A primeira pessoa assim que foi uma surpresa fantástica foi a Marília. Marília Rodrigues deu um suporte muito legal como assistente e depois nós fomos conseguindo mais adesões, depois veio a Mariângela Quartim, o Jaime Paz que cuidaram do teatro, hoje o Jaime é gerente de um Sesc na Grande São Paulo em São Paulo em São Paulo em São Paulo em São Paulo e foi uma coisa maravilhosa. Ela criou a nossa aqui, depois da secretaria ele entrou no Sesc, trabalhamos junto aqui em Ribeirão antes dele virar gerente em São Paulo. a Marília tinha o quem não ficou o Marcelo Guarnieri saiu logo em seguida depois entrou a Regina Renault no lugar que também deu um suporte no 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 Marque fantástico. O Samuel no Miss foi outra coisa assim que eu acho muito engraçada porque parece que você tem que destruir aquilo que foi bem feito pelos outros em termos políticos do Brasil. A gente tinha uma série do Miss na rua São José que era uma coisa esplendorosa com sala de vídeo sala de cinema tinha café na época que não tinha café em Ribeirão já tinha café tinha exposições tinha todo o arquivo todo o acervo do Miss estava lá exposto era uma coisa aquilo funcionou de repente a gente não consegue mais pagar o aluguel entrega o imóvel que coisa que coisa bom quem mais tinha Valéria Valadão com arquivo arquivo outra coisa também que nós montamos um arquivo uma sede própria para o arquivo que virou casa da memória né é é a casa da memória casa da memória como nós falamos aqui no começo não se guarda a memória do país exatamente aí hoje onde que está nem sei se aquilo lá já fechou né aquele a casa agora na rua franca fechou eu não sei onde que está o arquivo histórico municipal até o registro se aposentou a Sandra Firmino também se aposentou que eram as pessoas que pegavam firme eu também não sei como está o MIS parece que surgiu uma sede que estão tentando mas nada com aquela pujança da sua administração agora o MIS o MIS que depois de ter uma sede própria maravilhosa esplendorosa foi encaixotado ficou lá guardada debaixo da escada lá sei quantos anos e agora vai para onde era o arquivo depois o arquivo municipal do lado o arquivo o velho arquivo não sei depois virou uma coisa de protocolo lá da prefeitura que fica do lado da prefeitura ali na praça da prefeitura é é mas como você disse não tem essa a pujança que tinha podia ter sido mantido não custava tanto dava para tirar o aluguel dos 350 mil que a gente pagava ou seja como eu te falei o tempo passa rápido chegamos já no finalzinho eu quero que as pessoas assistam por isso eu mantenho o tempo curto é bom falar também Sérgio que tudo isso é resultado de uma parceria do PT com o PSDB naquela época você era do PSDB pois é pois é era o Partido Social Democrata não é verdade? nós tivemos uma briga histórica na época porque ficou entre os históricos e os novos os recém-chegados os históricos queriam manter essa essa dobradinha com inversão da cabeça do PSDB e o e a vice do PT nas tratativas iniciais o PT até topava mas o PSDB resolveu ter não chapa puro-sangue não sei o que tal e aquilo aí teve uma maior briga lá eles acabaram ganhando porque os que entraram tinham maioria de votos nós perdemos no voto e saímos ou seja nós demos o exemplo aqui na cidade que é possível construir se for se for se for aqui e ali negociando se não fôssemos egoístas teríamos um país diferente hoje talvez muito diferente não tem dúvida em vez de se agredirem se se juntassem exatamente quer dizer muito obrigado por esse bate-papo eu tenho certeza que muita gente vai conhecer um pouquinho da história da gestão cultural aqui na cidade por meio desse nosso bate-papo tá bom obrigado por ter aceitado mas senhor eu te agradeço só quero lembrar só uma última coisa que foi também um grande sucesso na época eram os festivais de teatro grego no Teatro de Arena isso verdade isso daí foram umas coisas fantásticas colocavam lá 4, 5 mil pessoas sobre teatro grego uma das peças faladas totalmente em grego e estava lotada ninguém entendia grego mas entendia o que estava se passando muito obrigado pelo convite fico contente de estar te revendo conversando de novo com você e depois que passar essa coisa toda a gente se encontra para tomar uns botecos da vida um abraço meu querido gosto muito de você eu também gosto muito de você grande abraço meu querido alô até mais tchau 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 tchau